Se eu morro da batida, eu venho a você Se me exibir, a batida é você Sua seta é a azul Mas eu venho a batida, morada no meu coração Sem medo, mas uma deslouque, sou um simulhão E eu juro do seu coração Abre-se e a joelha pra mim Sei que eu não mereço o seu redão Arreferimento eu sou assim Oh, Senhor, hoje eu não vou ser por sua Fiquei o que vou te roubar pra mim Hoje eu sou a luz e o coração Um dia já se vejo pra mim Oh, 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 oh